Pica a pau, o xerife Bem-vindo à morte a rigor, Arizona, a cidade de um só carro fúnebre. Procurado vivo ou morto, Zeca Urubu por matar 273 xerife. Calma, pessoal, calma! Como o vosso recém-eleito xerife, botarei o Zeca Urubu pra fora desse território. Vocês vão ver. Ah, é? Bem, é melhor começar a correr, xerife. Zeca Urubu! Cantina do Golfo de Milgrum. 365 jortas. Oh, vejamos. O primeiro tiro foi na rocha. O segundo se perdeu. O terceiro foi sobre a grama. O quarto reconcheteou. Acertei dois. Foram seis. O resultado está ficando mais difícil. Procura-se xerife. Paga-se a pensão para a viúva. Paga-se em dobro por morte natural. Bem, onde está o cara chamado Zeca Urubu? Quando eu puser as mãos nele... Vou arrancar o seu papo. Paga-se em dobro. 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 Paga-se em meio. Paga-se em dobro. Como eu esperei lembrar por fora do escritório do acabado, né? Paga-se em dobro. Please,dim! Continue,dim! Billy Soluço Selvagem Parados! Ninguém se mova! Eu e o xerife vamos tomar um mole juntos. Não é, xerife? O que vai querer? Vai tomar uma soda? Whisky Velho Bafo de Onsana Vou querer um olho vermelho! E você? Boa pedida, olho vermelho também! Whisky Velho Olho Vermelho Whisky Velho Olho Rosa E aí xerife, beba agora! Não! Teto Baixo É melhor sacar, xerife, porque eu vou te acertar! Muito bem, meu xerife, vai mais pra direita! Agora mais pra esquerda! Olha lá, hein! Não vai errar pontaria! Opa! Lá, gente! Essa foi por perto! Vazio Saída de emergência Vai subir? Vai, xerife! Vazio Em ver Aus Vaz 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 Vaz